Fala galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia e estamos hoje aqui falando no extensivo sobre a urbanização, tema pilar de todos os concursos que envolvem Geografia. Galera, temos que entender a urbanização hoje em dia a partir da formação de metrópoles, que são cidades que têm um poder magnânimo e conseguem exercer o magnetismo, atraindo para si localidades vizinhas. Essa metropolização pode ser direta ou contínua, o que vai exercer um processo de conurbação, ou seja, os municípios vão ser diretamente ligados a essa metrópole a partir da integração das suas malhas urbanas, suas superfícies urbanas. Essa metropolização também pode ser descontínua, com localidades mais distantes que acabam tendo ligação, vínculo direto com essa metrópole. O que ocorre hoje no espaço, de uma maneira geral, é que essas metrópoles conseguem expandir os seus fluxos de maneira mais ampla. Dizemos que vivemos sob uma nova hierarquia urbana, uma hierarquia mais flexível, onde as cidades têm meios de comunicação, meios de transporte que permitem a sua ligação mais íntima. Ou seja, o que era dividido hoje está integrado. O que era territorial virou desterritorializado, a desterritorialização. Importante você sacar essa questão. E quando esses fluxos começam a chegar em diferentes tipos de cidades, metrópoles regionais, centros regionais, centros locais, até pequenas vilas ruralizadas, os investimentos chegam, essas localidades se transformam e eu tenho o crescimento desses lugares. Tanto que o fenômeno das cidades médias hoje é muito comum no Brasil, o crescimento de cidades ali em torno de 500 mil habitantes. E o que começa a acontecer? Um novo processo territorial, uma reterritorialização. Por quê? À medida que esses lugares tornam-se supervalorizados, superdesenvolvidos, você percebe que forma-se uma classe privilegiada e uma classe excluída. Então é importante a gente atentar para esse esqueminha aqui. A conurbação, pessoal, a fusão das superfícies das cidades vai promover um inchaço, ou seja, o que chamamos de macrocefalia urbana. Essas localidades tornam-se extremamente caras, onerosas, e somente aqueles com maior poder aquisitivo conseguem viver naquele lugar. Ou seja, uma espécie de seleção natural, brutal, excludente, e que gera ali uma desigualdade muito grande no espaço e na sociedade. Percebemos que a grande especulação imobiliária é uma realidade nesses lugares. A valorização do espaço. Essa especulação, pessoal, promove segregação socioespacial, exclusão que estávamos mencionando, e gentrificação, uma substituição da classe social existente no local. Ou seja, se existiam ali pessoas mais humildes, pessoas com menor poder aquisitivo, essas pessoas vão ser segregadas, e quem vai substituir essa população? Pessoas com renda mais alta, com maior poder aquisitivo, ou seja, uma substituição da população nesse espaço. Percebemos que nesse processo de inchaço, de macrocefalia, formam-se as famosas megacidades. O que são megacidades? Cidades que possuem mais de 10 milhões de pessoas. Não importa o grau de desenvolvimento. Claro, se atrai muita gente, deve ter um desenvolvimento relativo um pouco maior. Porém, você tem localidades na Ásia muito pobres, que são megacidades, como Dhaka em Bangladesh, Nova Delhi na Índia. Então, percebemos que isso também é uma realidade que pode existir em localidades periféricas. Temos também que apontar o seguinte, a conorbação, quando ocorre entre várias metrópoles, duas ou mais metrópoles diferentes, você tem um processo que chamamos de megalópole, ou megalopolização. Essas megalópoles são metrópoles que se tornaram integradas, interligadas, e tem um dinamismo interno muito intenso. Percebam que nos Estados Unidos, há uma grande aglomeração de megalópolis no mundo. Sansan, de San Francisco a San Diego, Chipitz, de Chicago a Pittsburgh, nos Estados Unidos, e Boss Wash, de Boston a Washington, passando por Nova York, que é a cidade mais importante do mundo, Baltimore, Filadélfia e outros. E temos uma das maiores megalópolis do planeta no Japão, no eixo conhecido como Tokaido, que, claro, tem Tóquio como seu centro, a grande metrópole em termos populacionais mundial, onde percebemos ali várias outras metrópoles interligadas, Nagoya, Osaka, interligadas freneticamente a essa metrópole. Então, vemos hoje, como lógica, um espaço urbano que tem fluxos de integração mais intensos, e, ao mesmo tempo, diversos processos de segregação e exclusão que acabam sendo decorrentes. Pessoal, se quiser ver de novo, volta lá, assista quantas vezes você quiser, continue multiplicando suas chances de aprovação, e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho